Então, esse é um carro que participou do Vietnã, que está aqui em exposição em Santa Maria, tá ok? Nós vamos mostrar mais detalhe desse carro, tá ok? Esse é um carro antigo, mas que é só um carro que participou da guerra lá no Vietnã, ok? Nós estamos aqui na exposição em Santa Maria, demonstrando os carros de combate, o exército, tá ok? Ok, tá ok. Tá legal. Ô, mano! Sai fora! Ô, mané! Que legal ficou o barulho daquele ali. Tirou? Aqui em Santa Maria, na exposição do museu de carros de exércitos, nós estamos aqui com o que participou também, a G8AX, que é um carro coreano, né, que participou da guerra do Vietnã, tá ok? Que está em exposição no museu do exército da cidade de Panambi, tá ok? E ele está em exposição hoje aqui, na feira, nós agora vamos mostrar pra vocês, um carro, já com o chofer lá dentro. Um carro antigo, um modelo, tem até a chave, semelhante à direção do jipe, mas antigo, um velocímetro só, mas todo delata, muito show, tá ok? É o Corim, direto, em Suas Aventuras, tá ok. Obrigado. Pressione. 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 Obrigado.